Até as estações do ano Já perderam seu valor Primavera no outono E faz frio no calor Tem muito mais, basta querer raciocinar Imagine minha gente Explodindo algum vagar Se o mar recuperasse Seu verdadeiro lugar Eu na minha ignorância Não consigo ignorar De que vale a inteligência Quando há tendência a amar Eu na minha ignorância Não consigo ignorar De que vale a inteligência Quando há tendência a amar Vejo a dom na ciência De braços dados com a evolução Caminhando a passos largos Para a exterminação Vejo o pólo de gelar Sinto a poluição Vejo a guerra se alastrar É irmão matando irmão Se o Cristo aqui voltar Com a intenção de nos salvar Será preso ao gemado E nem vai poder falar Mas será preso ao gemado E nem vai poder falar Até as estações do ano Já perderam seu valor Primavera no outono E faz frio no calor Tem muito mais, basta querer raciocinar Imagine minha gente Explodindo algum vagar Se o mar recuperasse Seu verdadeiro lugar Eu na minha ignorância Não consigo ignorar De que vale a inteligência Quando há tendência a amar Vejo a dom na ciência De que vale a inteligência Quando há tendência a amar Vejo a dom na ciência De braços dados com a evolução Caminhando a passos largos Para a exterminação Vejo o pólo de gelar Sinto a poluição Vejo a guerra se alastrar É irmão matando irmão Se o Cristo aqui voltar Com a intenção de nos salvar Será preso ao gemado E nem vai poder falar Mas será preso ao gemado E nem vai poder falar